Prontinho. Bom dia, alunos. Bom dia, pessoal. Nós estamos passando para vocês agora, de uma forma prática, aquele trabalho que nós começamos na sala de aula, comentamos, que era dobradura, na verdade é um cartão em 3D. E para transformar em 3D, era necessário fazer todo um processo. E esse processo nós consideramos simples, mas não é tão simples assim. Então, a professora veio aqui, nesse vídeo, passar para vocês como nós vamos fazer aquele cartãozinho que eu vou colocar como um desafio para você fazer em casa. Um cartãozinho que vem com todo o resultado de uma figura em 3D para você presentear aquela pessoa que você gosta, tem muito carinho, quer passar uma mensagem. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, vocês vão precisar de quatro folhas de papel sulfite. Para dar um efeito bacana, é necessário fazer quatro corações. Nós temos, assim, de fácil acesso, vocês têm, o caderno de artes. Nesse caderno nós podemos usar também, mas pode ser caderno de lição, caderno que quiser fazer até um treino antes de montar o cartão, direitinho fazer para a pessoa, é até mais viável, né? Então, a gente vai pegar uma folha de sulfite, que pode ser o caderno de artes. Lembrando que esse formato é o formato retangular. Se ele é um formato retangular, ele precisa ser transformado primeiro num quadrado para poder ser feita essa dobradura. Só que isso tem um processo. Então, a gente tem aqui um retângulo. Toda vez que eu for transformar o retângulo num quadrado, eu tenho um processo de retângulo, triângulo e quadrado. Como assim? Aqui está o meu caderno, ou minha folha de sulfite. Eu vou pegar a folha de sulfite, você pode destacar ela, né? E vou dobrar até a lateral. Até a lateral da folha. Uma ponta. Então, eu pego a ponta lá no rodapé da folha e jogo ela para a lateral. E faço uma primeira dobra. Desculpem, uma primeira dobra. Feito isso, eu vou destacar e vai acontecer o quê? Eu destaco a folha, faço a dobra, vai ter uma sobra. Essa sobra a gente vai tirar porque nós não vamos usar em um momento. Então, a gente dobra novamente, ou a gente corta com a tesoura, ou na verdade, no dia a dia, eu acabo cortando com a mão mesmo. A gente pega e tira esse excesso, vamos dizer assim, né? Para quê? Para que se transforme nesse triângulo. Vou falar para vocês o material básico que vocês vão precisar. Antes da gente continuar. Lápis de couro, giz de cera, normalmente. Canetinha. A folha de sulfite, que eu falei que eram quatro. Cola e tesoura, básico. Para fazer cartão, toda vez a gente usa um papel mais firme, um papel mais grosso, que seria uma cartolina, um papel cartão. Normalmente, cartolina. Mais firme do que essa folha que nós vamos usar dentro. Depois que a gente fez a nossa primeira dobradura, transformando o retângulo em um triângulo, nós vamos ter, abrindo a folha, um quadrado. Feito isso, vamos começar a nossa dobradura. Vamos dobrar ponta com ponta. Dobrando ponta com ponta. Duas vezes. Então, eu dou a primeira, transformo no retângulo de novo. Nós vamos fazer o processo ao contrário agora. Vamos transformar novamente no retângulo e novamente no quadrado. Fazendo isso, eu vou ter que fazer o último processo, que é o último, que é o triângulo. Feito esse triângulo, é que eu vou agora, veja bem. Então, a dobra que eu fiz está centralizada aqui embaixo. Então, vamos lá. Ó, só pra repetir. Que é a parte que o pessoal se confunde. Eu tenho o quadrado, dobrei uma vez. Dobrei um, vou dobra do mesmo lado, né? Dobrei duas vezes. Dobrei bonitinho. E agora eu dobro a terceira vez, que é o triângulo. A dobra está toda aqui. Então, essa dobra vai ser o pezinho do meu coração. E lá vai ter que ficar pra baixo. Tá? Porque eu vou pegar a tesoura e vou cortar formato sorvete, que eu brinco na escola, que é o casquinha de sorvete do McDonald's. Então, eu faço o quê? Eu corto formato sorvete. Vai ficar uma casquinha formato sorvete. Se eu pegar e cortar aqui na parte aberta, eu vou despedaçar todo o meu coração. Eu tenho que cortar na parte fechada. Por quê? Aliás, deixar a parte fechada pra baixo e cortar aberta. Se eu cortar ao contrário, vai despedaçar tudo. Por quê? Na hora que eu abrir, ele tem que ter uma emenda, né? No centro, pra deixar ele com formato, vamos supor assim, de uma, aquela imagem do, da, um formato trevo, né? A folhinha é pra cada lado, né? De quatro, né? Trevo não, trevo tem dois, três. Então, é de fazer uma florzinha, tem que ser uma florzinha. Coração pra cima e coração pra baixo. Tá? Então, eu vou no próximo vídeo explicar como nós vamos montar isso. Vocês vão ter que fazer quatro dessa aqui. Então, eu pego essa, já fiz a primeira, vai ser minha matriz. Fiz a primeira, tá? Pego a segunda, dobro, primeira vez, segunda vez, terceira vez, vai virar o triângulo. Pra mim ter uma margem que tá do mesmo tamanho, o que eu vou fazer? Vou colocar uma em cima da outra, que às vezes pode acontecer de eu cortar, né? O primeiro coração. Então, eu faço uma marquinha pra tá do mesmo tamanho aqui, ó. Pego a caneta e faço uma marquinha. Feita essa marquinha, eu venho aqui e... Quarto igualzinho. Então, eu vou precisar de quantos? Quatro. Certo? Uma, duas... Tem uma outra aqui que eu já fiz já. Três. Falta a última. Quatro. Aí, no próximo vídeo, eu vou explicar como nós vamos construir isso. Tá bom? Então, vocês vão fazer todo esse processo. Lembrando, vamos precisar de folhas coloridas. Folhas coloridas. Já falei que é importante canetinha, lápis cor, os materiais plásticos de artes. Aí, no próximo vídeo, nós vamos montar todo esse coração que a gente fez aqui, que vai virar... Que acabou se tornando uma flor. Nós vamos transformar ele em um coração 3D e vamos grudar os quatro. Pra ficar esse efeito aqui, tá? Então, acompanha o próximo vídeo. Pra gente explicar pra vocês como que a gente vai fazer. Tá bom? Tchau!